A gestão é minha, xerabucita Tamassa, tamassa, polo na voz Nós fuma e transa na madruga gostosinho Clima tamassa, acende outro imprensadinho É leite na cara das puta, falar uns alemão Se tenta invadir, eu taco rajadão Que eu gosto quando elas me chamam pra fumar um prensadinho Depois que nós fuma e transa na madruga gostosinho Sabem que eu sou envolvido, por isso quer dar pra me livrar De casa de noite, cabra eu daqui no jardim Se caso vim alemão, tá corajadão Vou jogar leite na cara da mina desigual Vou jogar leite na cara da mina desigual Se caso vim alemão, tá corajadão Se caso vim alemão, tá corajadão Vou jogar leite na cara da mina desigual Que eu gosto quando elas me chamam pra fumar um prensadinho Quando elas me chamam pra fumar um prensadinho Nós fuma e transa na madruga gostosinho É leite na cara das puta, falar uns alemão Se tenta invadir, eu taco rajadão Eu gosto quando elas me chamam pra fumar um prensadinho Depois que nós fuma e transa na madruga gostosinho Sabem que eu sou envolvido, por isso quer dar pra me livrar De casa de noite, cabra eu daqui no jardim Se caso vim alemão, tá corajadão Vou jogar leite na cara da mina desigual Vou jogar leite na cara da mina desigual Se caso vim alemão, tá corajadão Se caso vim alemão, tá corajadão Vou jogar leite na cara da mina desigual Que eu gosto quando elas me chamam pra fumar um prensadinho Eu gosto quando elas me chamam pra fumar um pensadinho De pôr e nós fumar cansa na madrugada Sabe que eu sou envolvido por isso que é da praia Se caso vim alemão, caco a jadinho Vou jogar leite na cara da mina de decisão Eu gosto quando elas me chamam pra fumar um pensadinho Eu gosto quando elas me chamam pra fumar um pensadinho De pôr e nós fumar cansa na madrugada Elas querem, caralho Polo na base